E aí pessoal, beleza? E meu sulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreve no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Obrigado de coração pelos 517 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal e meu sulo HD. Então bora lá reagir aos vídeos, rapaziada. Por isso a rima CH aqui não abalou. Batalha da vila, só David Vila na base me chama até de matador. Por isso cê não tem um ataque, você não vai nem me contrariar. Atitude de MC fudido não tem qualidade, vou repudiar. Então para de peixe, tipo Neymar e Gun, seu meninos da vila. Esse é o desfecho, então me chame de Favis, dominei a vila. Ou posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque. Ou pode até me chamar de prot e eu sou da vila. É um barril de rap e eu não sou só. Grave demais, mano. São uma das melhores batalhas. Cê sabe que isso aqui não é muito feio, eu não vou trair meu conceito. Já que isso é respeito e por onde eu piso o conceito me rodeia. Você é MC, cê veio de ciclo, veio de rodeio. E eu mudei, então pode parte. MC que fala muito e quer dominar dourada. Ué, acaba de chifrar. Sim, mano. Por isso cê é fraco nessa batalha do duo, então se acostuma. Cê fala que eu falo nessa porra na seletiva. Aí eu fiz a zona batal de frente e levou uma surra. Deixa eu voltar. Não tem ideia boa, por isso pro pessoal quero vencer. Cê quer falar de histórico? Ah, que legal. Na seletiva o duo apanhou. Se trombando mil vezes. E dessa mil, uma cê ganhou. Tem muita coisa pra aprender. Eu te bati em todas as seletivas que a gente foi. Juntos te deu uma surra no PPB e também no CDB. Isso daqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado. Nossa, sou o melhor do estado. Tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado. Essa é a diferença da minha coroa pra você. CH nunca se esqueça. Quem é reu e nasceu pra brilhar pode tomar vários socos com a coroa. Nunca sai da minha cabeça. Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda. O que é isso aqui? Se liga pra vocês. O rei é pela postura. Coroa, dinheiro, nunca tem fim no rei. O que é isso aqui? Você é ele, leio. Você tá cantando uma rala. Essa porra não vou. É coroa, vulgo, visorreiro. É de flamengo, eu ganhei no seu ninho. A diferença de quem é babado e com roa de ouro. A minha é de espinho. Não, você não tá entendendo. O seu boneco é a tinta vermelho. Jamais será o boneco, sua mãe. Eu te falo, meu professor, isso aqui você dá um teclino. Quando é sim, o César, meu professor, sou o capeta, o secretário, o centro e o declino. Deixa eu te explicar, por isso você vai pra outra dimensão. O César tem a cultura, tem a mansidão, se a gana faz ela de um coração. Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho, hoje eu extermino a peste. Fala pra caralho, esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre. Eu conheço que esse cara, fala demais, ele é meu fã. Eu sou o senhor Miyagi, você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos. Fala no QG, pra ficar bonito pra própria festa. Tem mais brecha na sua rima ou na sua testa. Tá difícil, que cuzão. Se eu fosse piloto, eu pararia aqui. E o meu caminhão, sua mente tá seca. Mas que fita, eu não vou botar qualquer caminhão. Eu te dou um caminhão pipia. Mas sabe que tudo só rabisca, enquanto esse cara quer levantar na água e dar nó na linha. Você me dá um caminhão pipia. Isso é hilário, caminhão pipia. Eu te dou um dicionário. A câmera gravou, depois é só ir lá e você revisar. É o som com entrada. Aqui, gordão com cabelinho. Olha aqui, o grande abacaxi. O corte do menor T, reparou? Mas a frase do CH é original. Alguém rimou, ele copiou. Então, essa é bem difícil para o Alço MC Falso, o Trap Star. Ah, 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 Alço Trap Star. Cê tá louco, irmão? Agora eu vou te parar. Eu não sou Trap Star, porque eu vou te empacar. Aqui é cena, um decraut famosinho. E vai te pulverizar. Calma aí, calma aí. Eu não entendi esse cara. Na batalha com a Ravenna, ele era Trap Star. Agora não é. Você é o tal do Duas Caras? Ou não? Ah, ah, ah. Então vem pros putê. E só deslute. Se não tem nada a falar, amigo, me escute. Entra pro luto. Tudo em campo. Tipo FIFAR e cê tá sem arma. Eu peguei todo o seu lute. Levanta o peito e cê. Faca na bobeira. Faca nesse campo, mano. Eu fiquei minha bandeira. Por isso que cê mudou na rua. É tipo a NASA. Antes de você chegar, tem minha bandeira na rua. Não é na rua. Tipo no Estrela e Trela. Mas sabe que esse cara aqui não é meu aliado. Não entra em campo se meu time tá em campo. Pois o Dudu não é bombinha. O jogo tá estralado. Jogo destrelado. Tá mudando o mano. Sabe que se eu pego em campo. Sabe que o gol é fato. Tudo é bem mais rato. Sabe que não é pra te gol. Te boto no prato. É tipo rumo ao estrelado. Só fazendo o gol. Tô mudando o flow. Tá comprando o show. Cê não reparou. Que só apanhou. Joga pro segundo. Pro terceiro. Primeiro. Ou tanto faz. Vem pro fute em gol. Gabigol. O Dibs não é capaz. Depois de possuir. Depois de destroçar. Eu digo para ti. Não tem como enfrentar. Porque eu sou MC. E de MC você vai pra já. E mais nada. É isso que cê faz. Por isso que me ganha dá capaz. Cê tenta fazer alguma coisa mano. Porque hoje é seu kit. Ser contente um dia. Chega próximo de mim. Mais nada. Só isso no compromisso. Não venda nunca a mosca no serviço. Caramba. Caramba. Mais ligado. Tudo volta. Solta o Dibig. Vai. 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 Eu não deixava. 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 Com possessão. No frio eu sou espectro. Cê não me mapa. Tô no FIFA e cê é espectador. Então mano é um fato. Tudo passando de carro. Ele não me matou. Porque tava de quatro. Caramba. É um capital. Mas sabe que. Eu vou destroçar. Em cima do instrumental. Você tá possuído amigo. O cara que te deu poder. Foi o cara que fez foco comigo. Então. Por isso que agora. Eu vou seguir com o Galma. O VK já avisou. Eu faço isso aqui render. Imagina então. Quando eu vou vender minha alma. Cê pode voltar. Mas sabe que. A vitória contra esse cara. É lastimável. Pois. É tipo um quadro de basquiar. Me mata. Me revive. Minha alma é inestimável. Mano que se forta. E eu tenho apreço. Você disse que é professor e técnico. Então você que me ensinou que valor não vale nada. Não tenho preço. Ajuda os ambulantes. O que vocês querem ver? Sangue. Derruba os badinhas. Que maltrata os ambulantes. O que vocês querem ver? Sangue. Não me estressa. Não me estressa. Cê falou a besta. Só falo a merda. Não importa quanto time. É sem providência. Que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar. Se acha melhor. É questão de se achar. É uma questão. Você sempre sabe que eu tô aqui. Enquanto você tá batalhando. E eu nem sei onde você tá. Esse nível é tão incrível. Como você acompanha. Se apanha junto com o beat. Uou. Botou no meio do kit. Eu tinha uma quebrada tão forte. Que cê achou que era o repeat. Ou não. Era só tudo rimando. Isso são quatro versos. Mano. Isso é prepotência de verdade. Cê quer ver o que é potência. Só botar o pé no acelerador. Você sai dessa cidade. Tá ligado mano. Que agora não embrasa. Você realmente tem a total convicção. Que quer falar de potência. Logo comigo. O piloto da NASA. Uou. Você não vai roubar de páscara. Tá ligado mano. Que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano. Tô a passos a sua frente. Você não tem potência. Meu mano. Você não é foguete. Até porque cê sabe. Cê não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara. Mas foda de tudo. Eu sou Sputnik. Pô. Eu que cheguei primeiro. Então. Se é Sputnik. Cê chegou primeiro. Na 12. Eu vou te explicar como é que é. Se é piloto da NASA. Os melhores gente passa rapidinho. Se eu tô de XRE. Então. Se eu tô de naveira. É melhor sem lembrotar. Porque seu baile tá comendo. Eu e o coro. Tá dançando. O Marco tá falando o medo. Mas tá lá pra baforar. Tá ligado. Pode pá. E o cara chega assim. Só tá lá para afilar. Você pode falar. Mas não é banco. De R. Eu sou foda. E pina banco. Du pé no banco. E pina moto com dois pés no banco. Dudu e pina moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com o coração. Enquanto vocês iam perguntando. Se tinha um longe. Cinco era da rara. Então. Eu não vou lutar. Dudu. Se tá marcando. Eu te toca que a roupa é outra rapaz. Porque o papo é bem indiferente. Isso é melhor se eu não pagar. É tipo agorizinho. Porque é da ponte pra cá. Eu passo a pegar minha. Mata o mano. Não importa meu amigo. Eu tô passando nessa porra. Faço drift a lama. Você falou que é mais pra motoqueiro fantasma. Seu corpo pega fogo. Você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo que eu tô falando. Pra ser sincero mano. Então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma. Você é um motoqueiro. Eu sou um fantasma. E você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazca. Pistola com numeração raspada. E aquele famoso cara que passou pegando chama. Botou fogo na sua casa. E a polícia até hoje não viu nada. E aí. Então rapaziada. Esse aqui foi a reação das batalhas do Dudu. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos. E todas as notificações. Deixe nos comentários. Top 5 ou top 10 MCs. Que você mais gosta aqui no canal. Em meu slogan. Dei rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Obrigado a todos. Pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou.